O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá! Estamos de volta com o programa Deixa Que Eu Conto E queremos convidar todo mundo que está em casa Crianças, papais, mamães, titios, vovós e vovôs Pra brincar com a gente hoje Eu sou Andréa Soares E eu sou Leandro Medina Nós somos compositores, artistas cênicos e contadores de histórias E estamos aqui pra falar sobre a Amazônia Região da maior floresta do mundo No programa de hoje vamos conhecer mais Sobre as populações ribeirinhas da Amazônia Elas são as pessoas que vivem à beira dos rios E tem um jeito muito especial de viver Vamos ouvir uma história sobre a magia na floresta Que se passa em um rio E ainda vamos conhecer o mamífero que vive dentro das águas O peixe-boi A brincadeira de hoje vai ser bem especial Mas pra isso vocês precisarão da ajuda de um adulto Pra separar os materiais pra vocês Olha aí do seu lado, tem algum adulto por perto? Então vai lá e chama ele pra gente dizer o que vai precisar Eu vou chamando daqui também Mamãe, papai, vovô Tem algum adulto por perto? Enquanto isso eu vou pegar os materiais que vamos precisar Para construir a brincadeira de hoje E o bom é que ela vai durar por muitos dias, viu? Então, prontos pra anotar? Eu vou falar Para a nossa brincadeira de hoje vamos precisar de Uma folha de papel sulfite Ou folha de caderno grande Ou um pedaço de folha de jornal Mais ou menos do tamanho da folha de um caderno O que tiver mais fácil pra você serve Vamos precisar também de fitas de cetim colorida Ou pedaços de plástico colorido Esses pedaços de plástico podem ser de sacolas Ou sacos de lixo que ainda não foram usados Vamos precisar de barbante Mas também pode ser linha de rabiola Ah, e por fim vamos precisar de uma tesoura Enquanto esse adulto legal procura esse material pra vocês A gente pode se preparar pra receber a história Ah, não esqueçam de agradecer pelos materiais, hein? Oh, Lele, roda a moída Oh, Lele, a história chegou Oh, Lele, roda a moída Oh, Lele, a história chegou Deixa que eu conto Não deixa que eu conto Peraí, deixa que eu conto Então vamos contar nós dois Deixa que eu conto Não deixa que eu conto Peraí, deixa que eu conto Então vamos contar nós dois Então vamos aquecer nosso coração Porque a história já está doidinha para chegar É hora de juntar nossas mãozinhas super limpas E livre dos bichinhos que causam doenças E esfregar uma na outra Começa devagarzinho e vai esfregando Esfregando, 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 esfregando Esquentou? Coloca então em cima do coração para que ele esquente também Feche os olhos e imagina uma floresta bem bonita Porque é de lá que a nossa história vem Pode vir, história! Quando chega a noite na floresta amazônica Tudo se transforma A escuridão faz com que grande parte dos animais Se recolham para descansar Como os pássaros, os macacos, os peixes Mas também é o momento ideal Que outros bichos resolvem acordar e procurar comida Como as corujas, as cobras e as onças Foi numa noite de lua cheia na floresta Que essa história aconteceu Havia um silêncio muito grande Todos os bichos estavam quietos Porque era hora da onça andar pelo mato Atrás de um saboroso jantar A jiboia passeava tranquila Se arrastando em direção a um igarapé Onde ela certamente mataria sua sede Ela era muito grande O suficiente para engolir uma capivara Então todos tinham medo Quando ela aparecia por ali Quando chegou no igarapé Matou sua sede E ficou olhando seu reflexo no espelho das águas A lua brilhava clara E quem se olhasse na água Podia se enxergar perfeitamente A cobra começou a admirar seus olhos Que eram pretos que nem uma jabuticaba Ela olhou para os lados Para ver se tinha alguém por perto E sentindo que estava realmente sozinha Começou a cantar De repente Seus olhos pularam de sua cabeça E começaram a dançar por cima da água Era algo bonito de se ver Porque seus olhos se transformaram Em duas bolas brilhantes Que iluminou aquela parte da floresta Do outro lado do igarapé Naquele mesmo momento Estava uma onça pintada Faminta Que tinha acabado de acordar Ela também estava bebendo água Quando viu aquelas duas bolas de luz Dançando em cima do igarapé Primeiro ela se assustou Será que é uma assombração? Uma avisagem? Depois escondeu-se silenciosamente Atrás de um arbusto Enquanto observava Aquele acontecimento curioso Foi de lá Que ela ouviu a serpente cantar Brilhos do meu olhar Na magia da noite Quero ver você voltar Brilho do meu olhar Na magia da noite Quero ver você voltar E os olhos, ainda dançando Voltaram para a cabeça da serpente A onça ficou impressionada Se ajeitou no seu corpão bonito Fez uma pose elegante E perguntou meio de longe Para a serpente Que beleza o que acaba de acontecer aqui Oh, como você consegue fazer Algo tão maravilhoso A serpente se sentiu toda toda Fez também a sua pose charmosa E disse É simples, quer ver? E repetiu a façanha Cantou novamente E lá estavam seus olhos Dançando sobre as águas Como se fossem dois vagalumes E vendo que a onça Estava de boca aberta Cantou para os olhos voltarem A onça Pensando no sucesso Que ia fazer Se conseguisse o mesmo Com seus próprios olhos Pediu à serpente Que lhe ensinasse o truque Mas a jiboia Toda cheia de si Disse Não é truque É magia E toda magia Pode ser perigosa Sem se importar Com o alerta da jiboia A onça insistiu Para que ela fizesse Seus olhos dançarem Pensando ser muito esperta A onça achava Que se a cobra Fizesse a magia Ela poderia entender No seu próprio corpo Como acontecia aquilo Só para depois Tentar repetir Acatando a vontade Da onça A serpente começou a cantar Brilho do seu olhar Na magia da noite Onça quer ver você dançar Brilho do seu olhar Na magia da noite Onça quer ver você dançar E os olhos da onça Saíram bailando sobre as águas Numa dança bem animada Após um tempinho A cobra cantou Brilho do seu olhar Na magia da noite Onça quer ver você voltar Brilho do seu olhar Na magia da noite Onça quer ver você voltar E os olhos da onça Voltaram bonitinho Para sua cabeça Mas ela ficou intrigada Não tinha conseguido aprender Ou descobrir Como a jiboia Tinha feito aquilo E pediu Manhosamente Para que a jiboia Repetisse tudo de novo A cobra Desconfiada Das intenções da onça Ainda quis despistar Não, não Pode ser perigoso Mas a onça Insistiu E muito E a cobra Voltou a cantar Brilho do seu olhar Na magia da noite Onça quer ver você dançar Brilho do seu olhar Na magia da noite Onça quer ver você dançar A dona onça Ficou ainda mais maravilhada Porque enquanto seus olhos Dançavam sobre as águas Ela ia vendo tudo De um jeito muito diferente E se distraiu A jiboia, porém Que era um tanto traiçoeira Cantou novamente Brilho do seu olhar Na magia da noite Eu quero ver você voltar Brilho do seu olhar Na magia da noite Eu quero ver você voltar E os olhinhos da onça Ao invés de voltarem Para sua cabeça Foram dançando lindamente Em direção a cobra Que abriu a sua boca E os engoliu Deu a volta E saiu Pela escuridão Da floresta Demorou um pouco Para a onça Entender o que tinha acontecido Mas quando ela percebeu Que tinha sido enganada Ficou desesperada E agora Como é que eu vou enxergar Minha beleza Nas águas O pior Como é que eu vou Caçar De noite Mesmo sem saber O que fazer A onça Saiu andando Desnorteada Pela floresta Começou a usar O seu nariz Para reconhecer Os cheiros diferentes E tentar se proteger Também usou A sua pele Para perceber Muito bem O lugar Onde pisava E se ia bater Em alguma árvore Ou pedra Mas naquele estado Ela não poderia Mais caçar E sua barriga Já estava Roncando de fome Desesperada Encostou-se Numa árvore E pôs-se a chorar Baixinho A árvore Acostumada A ver a onça Tão valente E orgulhosa Teve pena E lá no alto O gavião real Que tem o ouvido Muito apurado Percebeu Que alguém Estava precisando De ajuda Voou mais baixo E viu a onça Chorando Então ele resolveu Se aproximar E falou Por que você está Tão triste? Então a onça Contou tudo O que tinha Acontecido O gavião real Se solidarizou Com a onça E lhe disse É, estamos Numa época Muito estranha E na escuridão Da noite Muitas coisas Podem acontecer Mas não se preocupe Eu vou ajudar você Espere aqui Eu já volto O gavião real Levantou o voo E foi olhando Ouvindo Até que localizou A jiboia Se arrastando Na mata Em direção Ao igarapé Antes que ela Chegasse lá Ele já havia Pousado Ao vê-lo A jiboia parou Organizou seu corpo E ficou olhando O gavião Desconfiada Então ele lhe disse Ouvi dizer Que você é capaz De fazer os olhos Dançarem Na superfície Das águas A jiboia Logo se envaideceu E disse Sim É verdade Eu não acredito Disse o gavião Isso é impossível Com a magia Tudo é possível Disse a cobra Com um sorriso De orgulho Ah Só acredito Vendo Respondeu O gavião A cobra Então Toda feliz Por ter Para quem se exibir Cantou Brilho do meu olhar Na magia Da noite Quero ver você Dançar Brilho do meu olhar Na magia Da noite Quero ver você Dançar Os olhos Da cobra Pularam De sua cabeça E voltaram A dançar Sobre as águas O gavião Rápido como era Levantou o voo E pegou os dois olhos Com suas garras E subiu Subiu até Acima das árvores Voou rápido Até onde estava A onça E lá de cima Ele disse Dona onça Aí vão os seus Novos olhos E soltou os olhos Da serpente Nos dois buraquinhos Dos olhos da onça De repente A onça Se percebeu Enxergando de novo E urrou de alegria Voltou-se para o gavião E perguntou Como posso te recompensar? Eu tenho fome Ah Então deixa comigo A onça Saiu em caça E pouco tempo depois Trouxe uma anta Os dois Jantaram juntos E se tornaram Grandes amigos E até hoje Toda vez que a onça Faz uma refeição Ela deixa Parte de sua caça Para o gavião real Em agradecimento Aos seus novos Olhos brilhantes E a jiboia? O que será Que aconteceu com ela? Eu sei Ela usou Sua magia Para criar Novos olhos Refletiu Bastante Sobre todo O acontecido E entendeu Que não precisava Mais se exibir E que sua magia Deveria ser usada Só para criar Belezas Como a dança Dos olhos Trazendo alegria E encantamento Para os outros animais Curiosidades da Amazônia Hoje nós vamos saber mais Sobre as ribeirinhas E os ribeirinhos Que vivem na região amazônica Eles são muitos E em cada parte da floresta Que eles estão Tem o seu próprio modo especial De viver Os povos ribeirinhos Aprenderam muitas coisas Com os índios Em especial O respeito Com a natureza É que eles recebem dela Tudo o que precisam Para viver E se não cuidarem direito A vida deles Pode ser prejudicada Os ribeirinhos Dependem dos rios Para tudo A carne que eles comem É dos peixes do rio A terra boa Para as plantações É alimentada Pelas águas dos rios Que na época Das cheias Invadem as terras Deixando esses alimentos Que a gente chama De adubo E é por conta Destas cheias Que as casas Dos ribeirinhos São construídas Bem longe do chão Elas se chamam Palafitas Então Quando as águas Estão baixas Essas casas Ficam no alto E quando as águas Estão cheias Elas ficam Praticamente Dentro do rio O transporte Dos ribeirinhos Para outros lugares Também é Através dos barcos E das canoas Que passam pelos rios Ou seja Tudo na vida deles Está ligado Às suas águas Por isso Assim como As populações indígenas Os ribeirinhos Ficam preocupados Quando outras pessoas Vêm de longe Para derrubar as árvores E levar sua madeira Ou para fazer plantação De um só tipo de alimento Ou ainda Poluírem as águas Dos rios Com substâncias Que matam os peixes E as pessoas Como as usadas Para procurar ouro E outros metais preciosos Os povos ribeirinhos Os povos ribeirinhos Foram se formando Através da chegada De pessoas De outros lugares Do Brasil Que iam para a Amazônia Buscar suas riquezas naturais Mas ao chegarem lá Encontraram tanta beleza E tantas coisas boas Que foram ficando Se conhecendo Se casando E se misturando Formando muitos povos diferentes Com seus jeitos de comer Rezar Se divertir E contar histórias Ei pessoal Não esqueçam Que agora vocês podem Mandar para o programa Deixa que eu conto Elogios Sugestões E também desenhos Fotos E até pequenos vídeos É só pedir Para algum adulto Ajudar vocês A enviar para o e-mail Deixa que eu conto Arroba Unicef.org Vamos adorar Saber o que vocês Andam pensando Sobre o programa Papagaio que vem Do Amazonas Por cima da mata Por cima Do mapa Papagaio Fala que bicho tem lá Fala que bicho tem lá Fala que bicho tem lá Jacaré Fala que bicho tem lá O Deixa que eu conto De hoje Vai falar de um bicho Muito interessante O peixe boi Da Amazônia Ele tem esse nome Porque existem outras Três espécies de peixe boi Mas estes outros Vivem nas águas salgadas Do mar O peixe boi É um mamífero Bicho que mama Quando é bebê E ele mama Até os dois anos Além de amamentar A mamãe peixe boi É quem ensina O filhote A nadar E escolher Seus alimentos E subir A superfície Para respirar É que quando ele está Em movimento Ele precisa fazer isso A cada cinco minutos Porque ele não consegue Viver dentro d'água O tempo todo O peixe boi É um bicho enorme Ele pode pesar Até trezentos quilos Sabe o quanto que é isso? É como se você Juntasse o peso Do seu pai Da sua mãe Da sua avó Do seu avô Do titio Da titia Por aí Ele é maior Do que um ser humano Bem grande Chegando a medir Dois metros e meio Imagina o tamanho Desse bicho Mas não precisa Ter medo dele não Porque ele só gosta De comer plantinhas Isso mesmo O peixe boi É vegetariano Mas ele come muito Viu? Na época das cheias Nos rios da Amazônia Ele pode passar Até oito horas Do dia Comendo E quando não está comendo Adivinha o que ele está fazendo Dormindo É por isso que o peixe boi É tão grande e pesado Esse montão de comida E o pouco tempo Gasto de energia Faz com que ele acumule Muita gordura No seu corpo E é por isso que ele é um bicho Que corre risco De desaparecer Isso porque as pessoas Caçam o peixe boi Para pegar sua carne E as mamães do peixe boi Só tem bebês A cada quatro anos Um de cada vez E agora juntos Vamos lá Com meus amiguinhos Vou brincar Porque Tra-la-la-la-la-la-la Vai ser muito bom Tra-la-la-la-la-la-la Vai ser demais Hoje a nossa brincadeira Vai ter duas partes Primeiro nós vamos construir um brinquedo E depois vamos brincar com ele Não é demais? O nosso brinquedo se chama Baragandão Você já ouviu falar? É um brinquedo que parece um cometa Cometa? É, um cometa Ele tem uma parte dura no centro E um monte de rabinhos moles Que ficam voando Quando a gente balança o Baragandão Ele só não tem luz Mas ele faz um efeito muito parecido Primeiro vamos relembrar Os materiais que nós pedimos Para algum adulto separar para você Uma folha de papel sulfite Ou folha de caderno Ou um pedaço de folha de jornal Mais ou menos do tamanho da folha de um caderno Já temos aí? Muito bom Agora a gente vai precisar também De tiras compridas de plástico Ou fitas de cetim coloridas Ou tiras de papel crepom bem grande Você pode medir o tamanho dessas tiras Se você colocar assim Desde o seu pé Até o seu umbigo Ou um pouquinho maior E deve aproveitar O que você tiver na sua casa Como sacolas de compras Saco de lixo colorido Tudo serve Você vai usar aquilo que você tiver Vamos precisar também De um pedaço de barbante Ou fita fina Ou linha de empinar pipa Também bem longo Do tamanho que vai do seu pé Até o seu umbigo Ah! Vai precisar de tesoura Lembra? Tudo pronto? Então vamos lá! Pega a folha de papel E olha bem para ela Tem um lado que é maior que o outro Não tem? Então você vai dobrar Essa folha de papel no meio Deixando a parte maior Do mesmo tamanho que estava E a parte menor Ainda menor É importante Quando dobrar Encostar as pontinhas Do papel bem direitinho Para a dobra ficar bem no meio Vamos lá? Passa o dedo assim Para ficar bem Bem direitinho A dobra do meio E agora a gente vai dobrar E agora a gente vai dobrar Mais uma vez Do mesmo jeito Deixando a parte pequena Ainda menor E a parte grande do papel Do mesmo tamanho Vamos lá? Junta as pontinhas E olha Passa o dedinho Para fazer a dobra Ficar bem dobradinha Muito bem Acho que agora Estamos a primeira parte Do nosso brinquedo Pronto A primeira parte Do brinquedo Da fabricação do brinquedo Então agora Que a gente tem Essa tira bem grossa De papel A gente vai deixá-la De lado Um pouquinho E vai cortar As tiras de plástico De fita Ou de papel crepom Cada um vai usar O que tem em casa Lembra? Quanto maior Fora a tira Mais legal Vai ficar Mas ela não pode Ser maior Que a distância Do seu pé Até a sua cabeça Ok? Hoje Que estamos aprendendo A fazer Vamos cortar Pelo menos Duas tiras Mas no outro dia Você pode fazer Com mais Se quiser Vamos cortar? Corta a tesoura Corta Corta Já vai cortar Corta a tesoura Corta Tesoura Vai trabalhar Corta a tesoura Corta Corta Já vai cortar Corta a tesoura Corta Tesoura Vai trabalhar Muito bem! Acho que já temos Umas tirinhas Não é? Agora A gente vai pegar A nossa tira de papel Dobrado Aquela primeira Que a gente fez E vai dobrar Ela de novo Só que de outro jeito Diminuindo O lado maior Antes A gente estava Deixando o lado maior Do mesmo tamanho Agora a gente vai Dobrar ele no meio E vai fazer Uma tirinha fininha Menor Conseguiu? Então Agora nós vamos Pegar as tiras Que cortamos Aquelas de plástico Ou de fita E vamos achar E vamos achar O meio Delas Para ficar Igual dos dois Lados E depois Nós vamos Colocar elas Atravessadas Na tira de papel Durinho Formando uma cruz Juntando o meio Das tiras De papel mole Ou de plástico Mole E o meio Da tira De papel duro Olha bem Fez uma cruz Ah, então Se fez uma cruz Você conseguiu Agora presta Bastante atenção Dobra Um lado Do papel duro Em cima Das tiras De plástico Ou de fita Dobrou? Agora Dobra Outra ponta Também Para o meio Em cima Daquela Que você Já tinha Dobrado Aperta E olha Ficou Parecendo Um sanduíche? Porque é Para ficar Parecendo Um sanduíche De papel duro Com recheio De plástico Ou fita Ou papel mole Agora Com a ajuda De alguém Você vai Pegar o barbante E vai Enrolar Nesse sanduíche Com o cuidado De deixar As tiras Moles Bem Soltas E depois Vai amarrar O barbante Bem forte A gente vai Fazer isso Para o sanduíche De papel Não desmanchar E as tiras Não caírem Vamos lá? Enrola o barbante Enrola Vamos enrolar Enrola o barbante Não deixa ele soltar Enrola o barbante Enrola o barbante O baragandão vai Se você segurar Bem pertinho Do baragandão Ele vai balançar Perto de você Mas se você segurar Na pontinha Do barbante Ele vai dançar Lá longe Do seu corpo Eu acho mesmo É que a gente Tinha que dançar Com o nosso baragandão Com música E essa é a segunda Parte da nossa brincadeira Que vai ser A mais divertida Eu vou colocar Uma música legal Do Leandro Bora Bora Tchau, tchau. Tchau, tchau. E paraída de Oliveira, especialista em comunicação pelo Unicef Brasil, que integra a equipe do Deixa Que Eu Conto Amazônia. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e criação de conteúdo. Andréa Soares também é autora da história livremente inspirada no conto A Magia da Floresta Amazônica, narrado originalmente por Inti Ramos. As canções são de Leandro Medina, com exceção da música Lanceada dos Papagaios de Théo Menezes e Marlí de Matos. Os músicos participantes são Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também cuidou da produção musical desses temas. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube, que é o youtube.com.br.unicefbrasil. E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e participar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.